E aí galera, beleza? Aqui é o Stark trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, nesse vídeo eu estou trazendo o quarto episódio da nossa série de Mafia 3 Rivals. Então vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui, não quero ver o perfil não. Iniciar a batalha 2 e FEN1, né? E continuar. Vocês leiam aí a legenda, né? As falas, quer dizer, o diálogo. Estou a fim de ler não. Não vai ler não. Ah mano, por que eles começam? Nós vamos aqui atacar, né? Ah, que droga, era para ter atacado esse... Esse é o mais forte aqui, irmão. Ah, já levaram um. Vou levar mais outro dele. Vou levar outro. Vou levar um dele, né? Devei. Vou pra vala já. Peguei. Vou soltar esse aqui nesse lugar na galinha. Agora ele morre. Mas o que deu a pipa não. Agora vamos começar por esse aqui, né? O soco desse cara é muito forte. Aí, me matei. Não me mata, não me mata. Ganhar a vida aqui, né? Encher a barrinha de vidro. Ela tá caída ali. Por favor, não me mata mais nenhum, né? Vamos lá, primeira onda concluída. Lugar errado, hora errada, pessoal. Quem você acha que é, vindo até aqui, me ameaçando. O Victor não vai gostar disso. Vamos ver se o Victor não vai gostar, não. Vamos matar ele aqui, logo. Esse carinha. Não, não mata nenhum. Ah, mano. Me deu sangramento. Vamos lá, aqui, ataca ele. Ah, sangramento. Droga. Galera, a gente vai ficar algum tempinho aqui sem falar. É porque eu tô mais concentrado no jogo, beleza? Vamos aqui. Eu já ia dar a primeira, mas as outras duas, mas a gente acertou. Contra-ataque. Ah, droga. Esse, o crítico. Isso, agora vai. Só mais um golpe, só mais um golpe. Ah, mano, matou. Ah, agora ele morre. Isso, consegui, mano. Mano. Mano, o cara mandou um beijo pra ele. Vocês viram? A notoriedade. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que temos. É o que ele tá falando aqui, né? Vamos lá, abrir essa interrogação aqui. Colete balístico de couro e dinheiro. Continuar. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like se gostar. Não se inscreva se não for inscrito. É isso aí, galera. Então, valeu. Falou e fui.